Música Membros de facção criminosa que tocava o terror na cidade de Padre Bernardo entrou em confronto com a CPE de Águas Lindas na madrugada deste último sábado. E o resultado de toda essa ocorrência, você já sabe, é aqui na tela da TV em Toro. Na madrugada de sábado para domingo, as equipes de CPE de Águas Lindas, 15ª CPM e 17ª CPM, receberam acionamentos do copom de Padre Bernardo, da 36ª CPM, informando que indivíduos, um deles conhecido na região como liderança do tráfico de drogas em Padre Bernardo, estaria ali amedrontando cidadãos que estariam frequentando uma cabalgada e teria supostamente efetuado disparos ali nas proximidades. As equipes de CPE deslocaram para o município e notaram que o evento contava com a presença de várias pessoas. Ali era um grande evento, de grande porte, e foi conveniente aguardar que os indivíduos saíssem do estabelecimento para não colocar em risco os usuários dos presentes, o público presente. As equipes de inteligência foram para o evento e fizeram monitoramento para constatar se as denúncias eram verdadeiras e foi verificado que os indivíduos estavam praticando tráfico de drogas ali no local, alguns ostentavam uma hora ou outra uma arma de fogo e foi verificado que se tratava de vários indivíduos. Para essa ocorrência, quantas armas de fogo vocês conseguiram tirar de circulação? Isso, depois que a gente notou que eles estavam lá no local, as equipes de campo foram alertadas e foi feito um cerco para tentar fazer abordagem na cidade. Os indivíduos saíram do estabelecimento, saíram do local em um veículo GM Prisma, de cor preta, e pegaram sentido Brasília pela BR-080. A equipe de CP Comando, junto com a equipe de CP 90, se aproximou para tentar fazer a abordagem, porém os indivíduos desrespeitaram a ordem de parada emitida através dos sinais sonoros da viatura. Os indivíduos passaram a efetuar disparos para tentar amedrontar os policiais, para a gente não se aproximar. Foi revidado a injusta agressão também com disparos durante o acompanhamento. Os indivíduos perderam o controle do veículo, entraram em uma rua vicinal da BR-080, nas proximidades de um baixo chamado Maranhão Seco, onde o local também havia vários populares, ali fazendo consumo de bebidas alcoólicas. O confronto continuou no momento que eles bateram o veículo em uma ribanceira, desceram efetuando disparos, todos os indivíduos desceram efetuando disparos. Ocorreu um intenso e violento confronto na presença de várias pessoas que estavam ali no estabelecimento. Graças a Deus, nenhum policial restou-se ferido. Os indivíduos foram neutralizados e desarmados, sendo que com eles foram apreendidas quatro pistolas, armamento de grosso calibre, duas pistolas calibre de 9mm, uma 380 e uma .40. Eles também portavam drogas? Isso. Foi feita uma busca veicular no GM Prisma e foi verificado que havia drogas em porções, drogas do tipo maconha e cocaína, aparentemente, aguardando o laudo definitivo para confirmar. Valores em espécie, que normalmente é trocado, que é o que é usualmente utilizado no tráfico de drogas. E as drogas já estavam todas embaladas, já prontas para venda. Esse veículo, tenente, ele supostamente poderia ser usado, utilizado por eles para cometer outros crimes? A gente está fazendo uma pesquisa, né, ali do suposto envolvimento do veículo, mas a princípio era um veículo utilizado para o transporte, né, da droga e transporte dos membros ali da facção. Também foi encontrado o dinheiro? Foi encontrado o dinheiro, 161 reais em notas trocadas. Um dos indivíduos, a gente conseguiu a identificação, né, que era o líder da facção, que ele tinha o apelido de Bananinha, ele foi verificado que ele foi preso no presídio de Formosa e lá ele teria sido batizado pelo PCC, onde ele conseguiu, né, todo o conhecimento, toda a expertise para se envolver no tráfico de drogas e angariar com parças. Ele tinha antecedentes por tráfico de drogas, homicídio e associação para o tráfico. Esse indivíduo, né, que conseguiu aí fugir no momento ali dessa troca de tiros, ele já foi encontrado? Como que está procedendo aí todo esse trabalho? Esse quinto, houve um quinto indivíduo que se evadiu durante a troca de tiro, a gente não conseguiu identificá-lo ainda no momento e a gente pede que a comunidade de Padre Bernardo, apesar de que ela tenha histórico de ser amedrontada pelos criminosos da região por se tratar de uma cidade pacata, apesar de eles não terem muito incentivo para fazer as denúncias, a gente pede, a Polícia Militar, ela pede que faça para a gente poder identificar esse outro membro da facção que era comparsa desse tal bananinha que estava no presídio de Formosa e a gente garante a inviolabilidade ali do nome da pessoa que a gente não vai divulgar o sigilo.